Essa vida é um nó que eu só desembaraço Eu me viro e disfarço esse nó que eu mesmo faço Tô correndo, tô dançando, fico tonta e cadê? Que não vejo a outra ponta esperando por você Nessa vida que é um nó, eu me amarro nesse laço Dança o braço nessa história que a memória não quer esquecer Traz pra mim teu samba Que meu rock tá cansado de nadar Vem, você que é bamba Vem, natinga, me dizer o que é melhor E eu juro que misture num laço Pra não ter mais embaraço e nunca mais vai ficar só Eu juro que misture num laço pra não ter mais embaraço e nunca mais vai ficar só Essa vida é um nó que eu só desembaraço Eu me viro e disfarço esse nó que eu mesmo faço Tô correndo, tô dançando, fico tonta e cadê? Que não vejo a outra ponta esperando por você Nessa vida que é um nó, eu me amarro nesse laço Dança o braço nessa história que a memória não quer esquecer E o que faz pra mim teu samba Que meu rock tá cansado de nadar Vem, você que é bamba Vem, natinga, me dizer o que é melhor E eu juro que misture num laço Pra não ter mais embaraço e nunca mais vai ficar só Eu juro que misture num laço Pra não ter mais embaraço e nunca mais vai ficar só Só eu juro que misture num laço Ela não tem desbarazos e nunca mais vai ficar Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá